Olá, eu sou Mina Kanashiro e não, não sou médica. Eu sou logística de suprimentos e vou contar para vocês um pouco sobre o que esse profissional faz em Médicos Sem Fronteiras. O logístico de suprimentos garante que o produto esteja disponível no projeto para que tudo esteja funcionando corretamente. E são todos os tipos de produtos, todos mesmo, desde uma caneta até grandes equipamentos hospitalares e veículos 4x4. Em grandes crises humanitárias, é muito comum ter problemas como ruptura de estoque, problemas de pistas de pouso de avião ou estradas interditadas, limitando a chegada da ajuda humanitária. Portanto, o logístico de suprimentos precisa assegurar que o produto chegue no destino e no tempo correto. Além disso, esse profissional precisa saber negociar valores, prazos, garantir a disponibilidade dos produtos, ajudar a equipe a planejar a quantidade e ser proativo, fazer uma boa gestão de riscos, prever possíveis problemas, para que ajude a conscientizar a equipe sobre a visão clara do projeto e para que tudo esteja em ordem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto